Botafogo terá uma grande festa na Libertadores, sim galera, tá confirmado, mais uma vez o Gabrielzão com um torcedor fanático pelo Glorioso, doou aí uma quantia legal, uma com boa quantia financeira e vai rolar uma grande festa, vamos falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Vamos falar ainda sobre Adrielson, parece que ele recusou boas propostas para vir jogar no Botafogo, finalmente surgiu o primeiro defensor do Botafogo na questão do fair play financeiro, o primeiro que está não defendendo o Botafogo, mas pelo menos falando a verdade, surgiu aí no rival, vamos dizer quem é esse diretor e que rival ele representa. Vamos falar ainda sobre a patrocinadora do Botafogo, a Parimete, parece que ela tem chances aí de não continuar no Glorioso e também não continuar operando no Brasil, vamos falar sobre essa situação, isso e muito mais no vídeo de hoje, vai chegando junto, vai deixando seu like, vai se inscrevendo aqui no canal, tá bom? Porque é muito importante, inscrição, vou até colocar aqui ó, deixe seu like, ative o sininho, deixe seu comentário e vem comigo, porque né, hoje tem Botafogo, meu nome é Gabriel, é um prazer estar apresentando esse noticiário pra vocês, eu vou soltar a intro e vem comigo, vamos falar de Glorioso. Bom galera, pra começar o vídeo de hoje, tá, vou começar aqui sem colocar nada na tela ainda, já vou colocar na tela, mas antes eu quero falar que o Botafogo já treinou, né, no dia de hoje, na quinta-feira, nessa antivéspera aí de jogo contra o Corinthians, já treinou com quatro reforços importantes, tá? Tivemos a volta aqui de Luiz Henrique, tivemos a volta de Savarino, tivemos a volta de Bascos e também a volta de Gatito Fernandes, todos eles representando suas seleções, treinaram com o Botafogo e, né, pelo menos Bascos, Savarino e Luiz Henrique devem ser sim titulares nesse jogo, devem ser sim titulares, porque o Arthur Jorge vai com força máxima independente da Libertadores, pelo menos é até onde sabemos, né? Vamos ver se vai mudar alguma coisa ou não, mas essa informação já é a primeira do vídeo pra já animar, já animar a galera pro jogo contra o Corinthians, inclusive, compra o seu ingresso. Agora sim, botando na tela aqui pra vocês, vamos falar sobre Parimet, tá? A Parimet perdeu o prazo pra licença e deixa dúvida se ela vai continuar no Brasil em 2025, né? O Ministério da Fazenda recebeu mais de 100 pedidos de autorização das bets, tá bom? E, com isso, eles estão aí com diversas casas de aposta fazendo aí a regularização, né? Deixando a situação regularizada pra poder atuar no Brasil. Porém, a Parimet não foi uma delas, ela perdeu essa questão de prazo e isso causou uma indefinição, né? Uma loucura pra saber se ela vai continuar no Brasil ou não. Porém, ela afirmou que vai buscar a regularização. Ela, inclusive, colocou assim no final do seu comunicado, ó. Estamos trabalhando para protocolar nossa solicitação de licença, garantindo que nossas operações estejam em total conformidade o quanto antes. Então, vamos ver se a Parimet vai continuar no Botafogo, se não vai, se vai continuar no Brasil, se não vai. Serão cenas aí dos próximos capítulos, mas a empresa diz aí em comunicado que está tentando. Vamos falar um pouquinho sobre Adrielson, porque ele recusou a proposta da Rússia para retornar ao Botafogo. O Adrielson que estava ganhando seu espaço no Lyon, não era um cara pouco utilizado, um cara que era deixado de lado, não era. Ele ficava no banco, entrava às vezes, estava ganhando espaço, mas ele decidiu voltar ao Botafogo até por uma gratidão com o clube. E também porque o clube precisava de um zagueiro nessa reta final do campeonato, tá? E nessa janela ele recebeu a proposta, inclusive, do Dínamo e do SCSKA. Todos os times da Rússia, eram dois times da Rússia, times tradicionais da Rússia, mas ele quis jogar no Botafogo, foi o que falou o empresário dele, tá bom? Então, assim, cara, Adrielson quis voltar, tá fortalecendo nossa zaga, quis jogar no Botafogo e logo depois ele deve voltar para o Lyon. O contrato dele com o Botafogo é até dezembro, vai só quebrar esse galho aí mesmo na zaga e também se desenvolver um pouco mais, porque é gostoso jogar no Botafogo e permite que os jogadores se desenvolvam. Deixa aí nos comentários o que vocês acham da volta do Adrielson. Não lembro da opinião de vocês, hein? Quero saber se vocês gostam, se vocês apoiam a volta do Adrielson ou não. Mas, assim, cara, maneiro essa notícia aí que ele realmente recusou propostas legais para vir jogar no Botafogo, tá bom? Finalmente, um primeiro dirigente, diretor aí, que foi o Edu Dracena, né? Um grande jogador, você que não pegou a época dele, um grande zagueiro. Provavelmente você deve ter pego, né? O cara jogava muita bola. Ele é diretor do Cruzeiro e debochou aí da questão do fair play financeiro, né? Ele falou aí, agora estão se preocupando com o fair play financeiro? Quem tem que tomar conta disso é a CBF, tá bom? Ele deu uma entrevista e falou aí que as SAFs são diferentes, cada uma com sua peculiaridade, mas ele falou com o deboche, né? Que agora estão se preocupando com o fair play financeiro. Ele falou que acha que isso deveria acontecer desde antes, tá bom? E falou, inclusive, que quem tem que tomar conta disso é a CBF. Realmente concordo com o Edu Dracena, né? Quando tínhamos dinheiro de estatais em alguns clubes por aí, quando tínhamos dinheiro de grandes empresas em clubes, né? Muito dinheiro de grandes empresas em clubes por aí, salvando clubes, né? Reerguendo outros. Quando tínhamos aí árabes, né? Shake árabe, enfim, investindo aqui. Aí tá tudo certo. Mas, mas, né? Agora que o Botafogo tem um investidor, agora que o Botafogo tá organizado, agora que o Botafogo tá legal, aí é um problema. Virou um problema. Então, realmente, não entendo a situação, mas concordo com o Edu Dracena. Ele falou que quem tem que tomar conta disso é a CBF, e que é muito estranho, né? É muito curioso, né? É realmente pra ser debochado, né? A situação de que só agora parece que isso tá incomodando, né? Realmente é uma situação... É... Eu não sei, nem tem nem palavras pra dizer. É uma situação meio vergonhosa, meio patética aí de quem pede fair play financeiro só agora. Bom, como eu falei, os treinos, o Botafogo voltou aos treinos, né? Tá aqui a foto aqui do Luiz Henrique jogando, Savarino, Gatito. Tá aí, então todos eles aí já estão de volta. Inclusive o Bastos, que não apareceu aqui mais também, está de volta. Todos eles foram bem na seleção, cara. Acho que todos eles foram muito bem nas suas seleções. Até o Luiz Henrique, mesmo o Brasil indo mal, ele foi bem na sua seleção. Gatito venceu do Brasil, inclusive. Então, muito bacana ver todos eles voltando. E vamos falar também da festa. Gabrielzão, esse rapaz aí, né? Bonito, segurando essa nota de 50. Ele doou 70 mil reais, tá? Pra festa na Libertadores, tá bom? Vamos ter novamente um mosaico dupla face, tá? Que é aquele mosaico que vão ser dois mosaicos em um, né? Vão ser dois mosaicos de uma só vez. Então, ele vai ter novamente essa festa, a maneira que chocou o mundo da última vez. E tomara que seja muito bacana de novo. E ele voltou a bancar esse mosaico, mas dessa vez tivemos mais alguns detalhes. Eu vou entrar agora no nosso Instagram pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. A mesma arte no nosso Instagram. Serão 70 mil reais doados para a maior festa da história. Será um mosaico dupla face e uma super campanha com diversas novidades até quarta-feira, tá bom? Fiquem ligados aí nas redes sociais do Movimento de Guerma como a gente. Também nas redes sociais do Fogão no Meu Coração. Porque vocês vão saber mais detalhes já, já. Mas eu posso dizer que não será só um mosaico. Terá muito mais coisa e vai ser realmente a maior fase da história superando a última que aconteceu no jogo contra o Palmeiras. Tá bom? Então vai ser uma coisa incrível a sua bota-fogo estar pronta para chocar o mundo novamente. É isso. É isso. Muito maneiro isso. E, cara, bem legal. Bem legal. Galera, antes de encerrar o vídeo eu quero pedir pra vocês darem uma olhadinha aqui na nossa loja. Reserva.wink barra fogão no meu coração. Camisa de qualidade reserva realmente. Pô, a malha é muito maneira. Com boas estampas, tá bom? Temos várias estampas aqui, como vocês estão vendo. Do fair play financeiro, do texto. A gente decidiu manter na loja porque foi um sucesso, tá bom? Tá, inclusive, em preço promocional. Pagando em pixie tem ainda mais desconto. Tem uma nossa vitória, não será por acidente. Gustavo já tem usado essa camisa. Tem a camisa aqui, um gênio. Remete ao anjo das pernas tortas. Então, tem muita camisa legal. Dá uma olhadinha. Reserva.inq barra fogão do meu coração. Sem acento, né? Fogão do meu coracal. Você entra, mas eu vou botar o site aqui na descrição, tá bom? Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado pelo seu like, que eu sei que você deixou. Não preciso nem lembrar aqui, mas eu vou lembrar, tá? E tamo junto. Fique atualizado aí que a gente vai mostrando, atualizando vocês de tudo que acontece no Botafogo aqui no nosso canal, tá bom? Fico por aqui. Um grande abraço e tamo junto. Um grande abraço e tamo junto.